Cada vez mais os jovens estão apostando no ensino profissionalizante para entrar no mercado de trabalho. Eles conciliam o tradicional ensino médio com os cursos técnicos. Em um cenário de pleno emprego, qualificação profissional é um item considerado essencial para a disputa por uma vaga no mercado de trabalho. A gente tem muita gente apta a trabalhar hoje, mas pouquíssimas pessoas com qualidade, com qualificação necessária. Com discernimento para definir o que é certo, o que é errado, para poder exercer sua cidadania com plenitude. E isso as pessoas encontram no IFSC. Foi o que Dieter decidiu fazer. Foi atrás de conhecimento para se diferenciar entre os concorrentes. Cursou o técnico em refrigeração. Na etapa final do curso, o estudante de 18 anos já trabalha na área como estagiário e pretende seguir firme na profissão. Eu já cumpriu o estágio obrigatório, agora eu estou cumprindo apenas para, após finalizar o curso, ser efetivado na empresa e seguir carreira. Cada vez me especializando mais. Noai também quer seguir em um caminho parecido, só que na área de telecomunicações. Com 16 anos, o garoto decidiu que faria o ensino médio atrelado aos conhecimentos técnicos. Dois tipos de estudo em um só curso. Eu decidi fazer o IFSC por ter um ensino médio, público, gratuito e de qualidade. E saber que é um colégio que além de receber um bom investimento, é um colégio que tu sai para o mercado de trabalho já com curso técnico te preparando. Com todos os incentivos dos últimos anos e a abertura de novas instituições, a procura pelo ensino técnico disparou no Estado e no Brasil. Só o Instituto Federal Santa Catarina tem mais de 3 mil vagas em 17 cidades catarinenses no processo seletivo deste meio de ano. Um terço delas, mais de mil, só para os quatro campi da Grande Florianópolis. Três modalidades de ensino, integrado, concomitante e subsequente. E as inscrições já estão abertas. As pessoas podem se inscrever para os nossos cursos técnicos e de graduação até o dia 25 de maio, através do site ingresso.ifsc.edu.br. Quem não tem condições de fazer uma inscrição pela internet, se dirige ao campus mais próximo do IFSC, que a gente lhe auxilia, né? Na taxa de inscrição para cursos técnicos é de 30 reais, de graduação para 40 reais, mas nós temos isenção até o dia 12 de maio, para quem não tem condições financeiras ou é doador de sangue, faz uma seleção conosco, caso aprovado, venha estudar, tudo absolutamente gratuito. E mais do que isso, a gente ainda oferece uma assistência estudantil para quem não tem condições de permanecer na escola. Natália fez cursos técnicos na área de turismo no IFSC e desenvolveu uma estratégia diferenciada para apresentar Florianópolis aos turistas. Duas horas de entretenimento e conhecimento no centro histórico da cidade. A proposta do Floripa Walking Tour, que seria uma caminhada cultural pelo centro histórico, é exatamente a intenção de valorizar e preservar as tradições, a cultura, que é muito rica, né? Na ilha de Santa Catarina e que poucas pessoas, às vezes, visam essa busca no turista, né? Porque, às vezes, as pessoas vêm aqui para a ilha para fazer uma trilha, para ir à praia, mas falta um pouco dessa questão da identidade local. Então, com esse passeio, a gente propõe, né? Em duas horas de passeio, simplesmente inserir o morador, que a gente também está fazendo um apelo muito forte para que os moradores também venham participar, de uma forma que ele esteja inserido na parte histórica e cultural também da cidade.